Olá, eu sou o Padre Gustavo e te acolho para mais uma vez nós meditarmos sobre o Evangelho de hoje, dia 16 de agosto, dia da mulher mais importante da minha vida, a minha mãe. Um beijo para minha mãe, um feliz aniversário, te amo mãe. E hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas que ainda me faltam. Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse Evangelho deve sempre nos questionar, porque, às vezes, a nossa tentação é a mesma desse rico do Evangelho de hoje. Ele levava uma vida tranquila, ele achava que estava tudo em ordem, ele era fiel aos mandamentos, um homem piedoso, um homem religioso. Muitas vezes, nós também nos achamos que está tudo em ordem, né? A gente tem fé, a gente busca Deus, a gente vive o bem, nós somos honestos, e a gente acha que é o suficiente, mas Jesus nos pede algo a mais. Para aquele homem, ele pede que ele se desapegue da sua riqueza e entregue tudo isso aos pobres para seguir Jesus com liberdade. Talvez, para nós, ele não peça isso, mas ele pede esse desapego. A que você é apegado? A que coisas? A quais pessoas? Qual é a sua riqueza? Que, muitas vezes, você está tão apegado e, talvez, colocando isso no lugar de Deus. E a pergunta é, será que nós somos capazes de nos desapegar dessa riqueza para seguirmos com liberdade a Jesus? Que a gente se coloque nessa questão e que nós possamos medir a nossa fé, a nossa confiança, a nossa liberdade de desapegar de coisas e pessoas para nos entregarmos a Ele. Para darmos um passo a mais nessa profundidade, nessa aventura da vida com Jesus. Seguir Jesus não é coisa para a gente normal. Não podemos ser normais. Precisamos ser loucos, realmente, para termos essa coragem, nessa aventura que é seguir a Cristo. Que Deus nos dê essa coragem, nos dê essa santa loucura. E que a gente busque o único essencial, que é Jesus. Que a gente aprenda a partilhar aquilo que a gente tem. Que a gente não viva apegado àquilo que passa. Mas que a nossa busca seja Jesus e somente isso. Que a gente o escute, que a gente o ame, que a gente o siga, que a gente o sirva com a nossa vida. O Senhor que seja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, por gentileza. Se inscreve no canal, se ainda você não é inscrito. E a partir das oito da noite, temos a nossa oração. Que fique com Deus. E a partir das oito da noite, temos a nossa oração.